Olá pessoal, eu estou aqui com a Thaís Ivolpato, ateliê. Me diga uma coisa, Thaís, nós estamos aqui na Feira do Misturô e o que é que você trouxe hoje aqui para a Feira do Misturô na Vila Zelina? Trouxe muitos materiais mais para a infantil, bonecos de pêlto, todos os pés da mão. Vamos mostrar, vamos mostrar. O que é que tem aqui? Tem os materiais também de tecido. Esse é o travesseirinho? Esse é o travesseirinho, de menininho e de menininha também. Tem cachecol, tem bóre, tem as flâmulas. Tudo feito por você? Tudo feito à mão. Ali também? Também. E aqui para efeito de aniversário também você organiza? Então, Thaís, se eu gostei do teu produto, como é que eu te acho? Não estou na Feira, mas quero encomendar para a festa lá do meu filho. Tem no Facebook, tem no Instagram, tem no WhatsApp, no WhatsApp é 98714, 824. O Facebook é Ateliê Thaís Vopato e o Instagram também, é Thaís, Ateliê Thaís Vopato. Legal. No WhatsApp é 987148824. Está aqui, vou mostrar. Ateliê Thaís Vopato. Thaís, sucesso sempre. Valeu. Obrigada.